Aqui na questão 2, PUC-C-SP, considere um planeta que tenha raio e massa duas vezes maiores que os da Terra, sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na superfície daquele planeta, ela vale em metros por segundo ao quadrado, ele quer saber isso. Então a gente tem a seguinte relação possível para a aceleração gravitacional terrestre. A gente pode representar, então, que é representado por um G pequeno, vou colocar aqui terrestre, botar um T maiúsculo da Terra aqui, representar a Terra bem, igual a constante gravitacional universal, aqui eu já posso estar dividindo, para depois colocar aqui, a gente divide pelo raio da Terra ao quadrado. Opa, botão errado, desapega, não quero escrever nada aí não. Opa é ao quadrado, ok? Só isso não, vezes, deixa eu subir aqui, vezes, vezes a massa da Terra. Massa da Terra. Então, isso aqui, essa equação, essa relação dá aqui o valor da gravidade terrestre, é uma das formas. Na época de Newton, ele calculava essa aceleração gravitacional de outra forma, usando o pêndulo e calculando o período, conteúdo do segundo ano. Ele não conhecia o valor da constante gravitacional, nem a massa da Terra, mas, por isso, ele não conseguia calcular dessa forma. Aqui a gente já consegue fazer isso, mas a gente nem vai precisar, porque a gente quer uma relação. Mas, a gente também, ele já disse para nós, que isso aqui vale, Então, a gente pode escrever g dessa forma e pode escrever e isso, esse resultado, então, do raio da Terra ao quadrado, dividindo a constante universal gravitacional vezes a massa da Terra, isso aqui é igual, deixa eu apagar tudo isso aqui, a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não vou colocar aqui o valor, aliás, a unidade, vou deixar só assim. Aí, ele está falando que existe um, deixa eu aproveitar esse aqui de novo, ele está falando que existe uma gravidade, um planeta, deixa eu ver se é isso mesmo, é, considere um planeta, é, considere um planeta qualquer, então, vai ser uma gravidade qualquer. Então, g de t vai ser só g agora, só g. Um planeta qualquer, onde, onde o quê? Onde, ah, é, duas, ele tem raio e massas duas vezes maiores que da Terra. Então, se é duas vezes maior que da Terra, eu posso, a gente pode escrever da seguinte forma. Aqui no lugar da massa da Terra, então, a massa desse novo planeta é duas vezes a massa, opa, tem que subscrever, da Terra. Então, essa nova, essa massa é duas vezes a massa da Terra. E esse raio da Terra, agora, é também duas vezes o raio da Terra. Certo? Então, essa nova gravidade é composta por duas vezes a massa da Terra, ó, a massa do planeta é duas vezes a massa da Terra, e o raio do planeta é duas vezes o raio da Terra. E que, então, esse exercício aqui, ó, o mesmo processo análogo ao feito no exercício 1. No outro exercício, a diferença que a gente tinha, é, substituído apenas a distância, estava multiplicando também por outra massa e achando a relação da força gravitacional entre aquelas massas. Aqui, agora, a gente está usando, achando a aceleração gravitacional com que cada massa sobre a Terra e sobre esse planeta são acelerados pelo campo gravitacional. Então, aqui dá para dividir, dá para distribuir esse 2², achar o resultado aqui de 2², jogar ele para fora, pegar o 2 e jogar aqui para fora também, simplificar e ficar com isso. Se eu tiver feito o processo muito rápido, você pode usar esse mesmo programa que eu estou utilizando e fazer as etapas aqui, ok? Então, ó, como é que a gente ficou? Com o que é que nós ficamos? Nós temos aqui a gravidade da Terra e a gravidade nesse novo planeta. E percebam, ó, que essa parte de cá, ó, é a mesma que a gente tem de cá. Então, toda essa expressão aqui, eu posso substituir, igual fiz no outro problema, tudo isso aqui a gente pode substituir, por G subscreve da Terra. Ok. Então, a gravidade nesse novo planeta, a aceleração gravitacional nesse novo planeta, é a metade da gravidade na Terra. Eu consigo... Ó, consigo atribuir, ó. Isso aqui que eu queria fazer há muito tempo. Então, deixa eu ver se atribui. Então, aqui, ó, G de T é 10. Então, substitui aqui, ó. 10 dividido por 2? Não, não, não. Passa pra cima, como? Aí. Esse processo aqui ficou muito errado, né? Deixa eu refazer isso aqui. Vou voltar pra essa expressão aqui. Bom, aqui o resultado, ele fez um processo aqui, matemático, correto. Mas, fica difícil de ver. Mas, aqui, no caso, o que a gente tem é 10 dividido por 2. Que é igual a 5, como esse resultado tinha dado antes. Então, a resposta aqui, na questão 2, Qual é a nova aceleração... Nova, não, né? Qual é a aceleração gravitacional nesse outro planeta em metros por segundo ao quadrado? É 5. É a metade da gravidade da aceleração gravitacional na Terra. Até o próximo exercício.